Cara, quer ganhar dinheiro fácil? Você quer entrar para um método em pouco tempo, sem fazer esforço nenhum, ganhar 15 mil reais por mês com todo o respeito do mundo? Cai fora daqui. O método do Combo Rural não é um método para quem quer dinheiro fácil. Então, pelo fato de a gente mostrar um método que é capaz de qualquer pessoa faturar acima de 15 mil reais por mês, às vezes vem algumas pessoas vindo para cá achando que é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, tá? Estou deixando aqui bem claro e essa é a primeira coisa que você precisa entender para dar o seu primeiro passo de sucesso. O método do Combo Rural é um método simples de você fazer. É simples, é um passo a passo simples, mas definitivamente está longe de ser fácil. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que arregaçar as mangas, você vai ter que acordar cedo, você vai passar por bastante obstáculos. Agora, se você está com vigor, se você é raçudo, se você tem sangue no olho, se você quer aprender um passo a passo, que vai ser difícil pra caramba, que vão ter obstáculos, mas você vai fazer de tudo para você conseguir, você está no lugar certo. Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar obstáculos e a nossa ideia é, de fato, oferecer esse suporte para você que vai encontrar dificuldade. Para você que vai encontrar obstáculos, tá? A equipe técnica da Gini e SSG está toda aqui para ali auxiliar nesse passo a passo.